Muito obrigado! E continuando aqui na parceria com Chico, agora voltando para o álbum 2, esse vídeo já falou muito. Chico e eu fizemos, na década de viados, na década de 70, um bolero dedicado a Cuba, que se chama Maravilha, e que agora, esse álbum 2, deu uma interpretação linda, muito sensual da minha querida amiga Simone. O, 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 Stage! Música 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 Música